Aqui pessoal é a palmeira rabo de raposa Aqui ela está produzindo Tem um, dois, três, quatro cachos Acabei de colher agora três cachos dela Vou mostrar para você que Isso aqui é a palmeira rabo de raposa Tem essa daqui, duas Ali tem três cachos, aqui tem mais Mais Aqui tem mais dois cachos, muito linda essa palmeira Está vendo? Palmeira rabo de raposa Eu te mostrei Três palmeiras, tem quatro Quatro palmeiras Essa aqui também já está produzindo semente Também Lindíssima, maravilhosa Rabo de raposa Tem essa daqui que eu acabei de colher um cacho dela agora Dessa daqui, ainda ficou mais um cacho Mais dois cachos para ser colhido Está ok? Está aí a palmeira rabo de raposa Tem essa daqui também Que também está carregada de semente Não vai ter muitíssimo semente dessa espécie Já tem uma aliada, graças a Deus Essa aqui também Também Nós temos muita semente Dessa palmeira rabo de raposa E aqui também Ela já vai produzir mais dois cachos Um cacho não vingou Está vingando ainda Então isso aqui Vou te mostrar agora Vou te mostrar agora O cacho que eu acabei de colher agora Dessa linda maravilhosa espécie Olha a quantidade de semente Que foi colhida Gente, dá uma olhada Lotado agora de cacho de semente De rabo de raposa Está ok? Cássiqueira adquirir a semente Da rabo de raposa Nós temos Nós temos Até dez mil sementes Dessa unidade Bom Então um forte abraço Espero que você goste do vídeo Palmeira rabo de raposa Um forte abraço E que Deus abençoe E que Deus abençoe E que Deus abençoe